Música Convidei o Dr. Celso Fernandes Júnior, que é médico urologista, para a gente falar um pouquinho das patologias da próstata. E é com ele que eu bato um papo agora, para a gente poder conhecer um pouquinho desse órgão masculino, próstata. Dr. Celso, existem algumas patologias da próstata? Sim, Mafalda. A próstata, como você acabou de dizer, é um órgão eminentemente masculino. E existem algumas patologias extremamente comuns. Primeiro são as prostatites agudas. O que é a prostatite? Infecção. É um órgão que pode ter infecção. E essa infecção, ela pode ocorrer via uretral, contaminação ascendente pela uretra. Ela pode ser via linfática, porque nós temos em volta do intestino e da próstata vários linfáticos. E pode ser por via sanguínea também. Qualquer foco de infecção que eu tenha, seja na garganta, seja no pé, às vezes eu posso levar a uma infecção de uma prostatite aguda. E a próstata é um órgão que fica onde no homem? A próstata, ela fica basicamente abaixo da bexiga. Se nós compararmos como se fosse uma lâmpada, a parte da rosca seria a próstata. E por dentro dessa bexiga tem a urina, a urina passa por dentro da próstata, sai pela uretra, sai pelo pênis. E atrás desta rosca, nós temos a vesícula seminal, atrás da próstata. Como se fosse uma mochila, que ali tem a vesícula seminal. Quando existe a ejaculação, ela passa por dentro da próstata e vai via uretral também. Portanto, a uretra tem duas finalidades. Passagem de urina e passagem do seme para reprodução. E essa prostatite, ela acontece como? É uma inflamação na próstata? É uma inflamação. Por exemplo, qualquer contaminação que você tenha na uretra, você faz, por exemplo, tem uma relação sexual e pegou uma uretrite. Essa uretrite, via ascendente, pode se transformar em uma prostatite. O que é a prostatite e quais são os sintomas? Já que toda a urina passa por dentro da próstata, quando você tem esse órgão inflamado com essa infecção, você tem alguns sintomas extremamente desagradáveis. Por exemplo, arde muito para urinar. Você tem uma ardência miccional, você tem um peso no períneo, próximo da bolsa escrotal, ele dá um peso, dá sensação de tremor, dá uma sensação de calafrio, febre, mal-estar, dor muscular. E aí você tem que fazer o quê? O tratamento é basicamente com antibiótico, anti-inflamatório, banho de assento e repouso. Então, ela é caracterizada por uma infecção aguda, com todos os sintomas que estou dizendo. Um quadro de diarreia pode levar a uma prostatite. Não raramente, você tem um quadro de diarreia 15 dias atrás e agora você passa a ter esses sintomas desagradáveis, o ardência para urinar, alteração da cor da urina, urina vermelho, e às vezes com ou sem febre, e você caracteriza também uma prostatite. E ela pode ser aguda e crônica? Exato. Você pode ter uma prostatite crônica. Qual o diferencial de uma aguda para a crônica? São os sintomas que são mais leves e não são acometidos de febre, mas mantém uma certa desúria, ele sobe o PSA, assim como na prostatite aguda. O PSA é um marcador do câncer de próstata, um dos marcadores. É um marcador da próstata em si, não de câncer. O câncer é uma das patologias que também sobe o PSA. Como é mais importante, sempre tentamos descartar um câncer de próstata. Mas o PSA sobe na prostatite aguda e sobe também na prostatite crônica. E como é que tratamos a prostatite crônica? Também com antibiótico a longo prazo. Existe algum sintoma? Muito leve. Sim, o sintoma da prostatite aguda, eles acabam de dizer agora, e da crônica é um sintoma mais leves. Não tem febre? Não tem febre, mas ele dá um desconforto para urinar, o paciente começa... Sai gotejando? Sai um pouquinho mais gotejando, o paciente termina de urinar, parece que a sensação que a bexiga não esvaziou, ele não tem aquela dor perineal, mas às vezes ele tem uma relação, ele tem um desconforto na ejaculação, não é tão agradável, ou seja, fazemos um PSA às vezes para acompanhar, esse paciente tem um PSA elevado, então uma das primeiras coisas que nós fazemos é entrarmos com antibiótico para ver duas, três semanas ou até um mês com antibiótico para ver se esse PSA baixa, em caso abaixando, quase que está caracterizado uma prostatite crônica, que são sintomas mais leves que a próstata provoca. E o câncer de próstata é um índice altíssimo para os homens? Sim, Mafalda, existem... tem uma característica muito interessante, o câncer de próstata, ele ocorre mais comumente, primeiro, nos países mais desenvolvidos. Por quê? Pela alimentação, principalmente, a alimentação gordurosa é um dos fatores preponderantes no aparecimento do câncer de próstata. Exemplo, os orientais, eles têm basicamente um, dois pacientes para cada 100 mil pacientes, um câncer para cada 100 mil. Nossa! Quando eles migram para a América, vão para os Estados Unidos, eles atingem mais de 20, 24 pacientes por 100 mil. E qual é a relação? Não é genética, é uma relação ambiental. E qual é essa relação? Alimentação gordurosa. Então, o americano já come muita carne, muitos ovos, bacon, e o oriental também passa a comer isso daí, ele passa a ter a mesma incidência que os americanos com câncer de próstata. Então, um dos fatores de risco para o câncer de próstata, primeiro, alimentação boa, gordurosa. A Suécia, que eles comem javali, comem rena, comem embutido, porco, caças, eles têm uma alta incidência de câncer de próstata. Aqui no Brasil, a coisa regional também, nós temos dados aí, dado pelo INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer no Brasil, mostrando que na região sul, Rio Grande do Sul, você tem uma incidência que chega, às vezes, até 90 pessoas por 100 mil, 90 câncer por 100 mil habitantes. Atribuído ao quê? O gaúcho come muita carne, muito churrasco, muita gordura. Então, um dos fatores predisponentes ao câncer de próstata é a alimentação gordurosa. Segundo fator, obesidade. Obesidade. Sedentarismo. A parte genética participa de 20 a 25%. Ou seja, se você teve um tio, um pai, um irmão, um avô com câncer de próstata, você tem que estar mais atento para fazer o seu diagnóstico precoce quanto mais cedo possível. Doutor Celso, você falou no TOC, você tinha dito para mim que é importante fazer o TOC. E muitos homens são resistentes a esse exame do TOC. Por que é importante esse exame do TOC? O que nós sentimos com o TOC? Eu vou passar uma coisa para vocês que é interessante. Vocês aí em casa, fecham bem a mão e toquem essa parte. Essa é a consistência de uma próstata normal. Ou aqui. É melhor. Toquem aqui. Quer fazer na minha mão? Exato. Você fazendo força. Tocando aqui é a consistência de uma próstata normal. Veja, nesse gordinho do dedão. Essa é a consistência de uma próstata normal. Se você amolecer a mão e eu tocar, fica mole. Essa é a consistência de uma infecção na próstata e dolorosa ao TOC. Se você toca aqui nessa articulaçãozinha dura, essa é a sensação de um câncer de próstata. Ou seja, ele é duro. Então o câncer parece uma calcificação, parece uma pedrinha na próstata. E nós tocamos assim, em meio centímetro eu consigo fazer um diagnóstico de um câncer. E se você toca esse nódulozinho que parece uma ervilha, às vezes, quando dá uma fase inicial, e é isso que nós buscamos, fase inicial, um ultrassom transretal faz-se uma biópsia e você consegue passar uma agulha no meio dessa ervilha. E eu tenho um diagnóstico de precisão. Mais de 98% de precisão com a biópsia. Então fazer um diagnóstico de câncer de próstata é extremamente fácil. E se nós diagnosticamos mediante, ah, eu tenho um antecedente familiar, ah, eu como muita carne, muita gordura, estou um pouquinho obeso, ah, sou da raça negra, olha, tem que ser feito um preventivo. Isso que a gente vai perguntar. Esse preventivo, a partir de que idade o homem tem que começar a se preocupar e fazer? Bem, se você tem antecedente familiar, você inicia a partir de 40 anos. Eu faço isso no consultório. Tem antecedente familiar? A partir de 40 anos de idade. Não tem antecedente? Pode ser a partir de 45 anos de idade. Que aí nós vamos ter uma grande incidência de câncer e de diagnóstico. Bom, diagnosticado tem o câncer, ele pode ser tratado cirúrgico ou clinicamente? Como é que funciona? Hoje em dia, Mafalda, existe até uma nova terapia ou de acompanhamento do câncer de próstata. Chama-se vigilância ativa. Quando que eu faço uma vigilância ativa com um indivíduo com câncer? Toda pessoa de câncer eu tenho que operar? Eu tenho que fazer radioterapia? Resposta, não. Depende da biópsia. Eu tenho um fragmento, esse fragmento com menos de 20%, 10%. Paciente com 70 anos, 75 anos de idade, eu vou observar. Progressão da espécie. Doutor Celso, me diga uma coisa. Não importa o tipo de cirurgia, mas a gente tem que encarar o câncer de próstata como um alerta e ainda uma maneira de você poder ter uma qualidade de vida, não importa se é mais 10, mais 15, mais 20 anos. Mafalda, se você trata um câncer numa fase inicial, você tem uma grande chance de sobrevivência. Compara-se o seguinte, o tratamento de um câncer de próstata dá tanto resultado como uma gravidez. Mais de 90% das gravidezes nasce uma criança. Mais de 90% de um câncer operado cura. Cura. Portanto, homem, na verdade você tem até um slogan, né? Não morra de frescura, né? Faça o toque. Faça o toque. É o mais importante, né, doutor Celso? Sem dúvida. Toque PSA é extremamente importante para o diagnóstico. Eu acho que o pessoal vai defender a nossa criança, e vamos lá. Música É oHelloben.